Oi, UiAX Vamos ver se sai a No ultimo dia Meu primeiro UiA gravado No ultimo dia aqui Uou, só Vai lá O GAY O GAY Eu tá gritando Vai O GAY 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 Mas se tiver parando eu vou lutar GAY 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 E GAY 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL